E aí, fazer de novo? Vai! Qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Ô nega, nega do cabelo duro Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Ô nega Eu bebo sim E estou vivendo Tem gente que não bebe E tá morrendo Eu bebo sim E tô vivendo Tem gente que não bebe E tá morrendo Tem gente que detesta um pileque Diz que é coisa de moleque Vagabundo ou coisa assim Mas essa gente quando tá com a cara cheia Vira chave de cadeia Esvazia o botiquinho Eu bebo sim Eu bebo sim E estou vivendo Tem gente que não bebe E tá morrendo Eu bebo sim E estou vivendo Tem gente que não bebe E tá morrendo Tem gente que não bebe E tá morrendo Tem gente que não bebe e tá morrendo